Rapaz, que jogo, hein? Que jogo bom, hein? Nossa Senhora! Galera, vamos falar sobre Denver Nuggets e Golden State nesse vídeo, tá? O Denver venceu o Golden State Warriors por 128 a 123, jogo disputado em São Francisco, que engrandece ainda mais essa vitória do Denver, que era uma vitória muito necessária, porque o Nuggets, cara, protagonizou a grande zebra da rodada anterior e de um jeito negativo, porque o Denver sofreu com a zebra, o Denver perdeu para o Utah Jazz, uma derrota que ninguém esperava, então essa vitória em cima do Warriors é muito impactante para esse Nuggets, cara, significa demais para o time. Mas vamos lá, vamos secar o jogo. O primeiro tempo inteiro foi muito forte do Nuggets, tá? O Denver teve um primeiro tempo fantástico, no primeiro período o Denver começou muito bem no perímetro, 5 de 7 para 3 pontos no início do jogo, já dando o recado de que o espaçamento de quadra do Nuggets iria ser o carro-chefe da equipe como foi, importante dizer, Denver sem Jamal Murray, tá? Sem Jamal Murray, mas com o KCP, né? O KCP jogou demais hoje, principalmente no primeiro período, foram 9 pontos no início do jogo, Jeff Green veio muito bem do banco com 6 pontos, conseguiu jogar bem, tendo um grande volume, o Yoke muito completo, fazendo de tudo dentro de quadra, que jogo do Nicole Yoke, o primeiro período foi muito bom dele, o Denver um ritmo muito bom, muito bom. Já o Golden State conseguiu movimentar bem a bola, foram 3 assistências, e conseguiu atacar bem o Garrafão com 18 pontos, só que a bola de 3 do Warriors não estava tão afiada no primeiro período e faltou um pouco mais de volume de jogo, né? O Curry teve um bom primeiro período, foram 9 pontos, só que faltou, sabe? O Warriors começou um pouquinho na marcha lenta. O segundo período, aí, meu amigo, estou para dizer que foi um atropelo do Denver no segundo período, o Denver ganhou por 30 a 18 e dominou, cara, foi uma dominância impressionante do Denver, o Michael Porter Jr. com um volume ofensivo muito bom, foram 11 pontos para ele no final do primeiro tempo, o Yoke terminou o primeiro tempo flertando já com o Triple Double, foram 14 pontos, 6 assistências e 7 rebotes, e em contrapartida, o ataque do Golden State não fluiu no segundo período, cara. O ataque do Warriors não funcionou, o Steve Kerr até tentou botar a formação mortal, né, do Golden State, que é a formação com o Jordan Poole, Stephen Curry, Klay Thompson, Andy Riggins e German Green, e mesmo assim o ataque do Golden State não fluiu, cara. Realmente, nada deu certo para o Warriors no segundo período, em compensação, tudo deu certo, né, para o Denver Nuggets, cara. Defendeu muito bem, contestou muito bem arremessos, não pagou arremesso livre para o Golden State. Primeiro tempo impecável do Nuggets, tanto é que o time foi para o intervalo vencendo por 70 a 52. Terceiro período foi o clássico terceiro período do Warriors, o Warriors voltando muito bem, conseguindo encaixar ótimas runs, né, chegou a encaixar duas runs de 7-0 durante o terceiro período, volume de jogo muito alto, Stephen Curry com 10 pontos, jogando demais no terceiro período, Draymond Green conseguindo armar muito bem o time, conseguindo infiltrar bem, cara, o Warriors foi maravilhoso no terceiro período. Só que do outro lado, o Nikola Jokt estava impossível de ser marcado, né, o Jokt minando o Kevin, o Kevin Looney, o Jamichael Green, minando esses dois caras de faltas, porque não tinha como parar o Jokt, para parar o Jokt só com faltas. Então o Jokt foi muito para a linha do lance livre, e nessas idas à linha do lance livre, com bons arremessos de média distância, o Jokt foi mantendo o Denver na frente. O Warriors pressionando, pressionando, e o Denver suportando bem essa pressão, muito por conta do Nikola Jokt. E na reta final, no terceiro período, o Bones Highland entrou para dar uma acelerada no jogo, e dar um respiro um pouquinho maior para o Denver. Só que o terceiro período foi muito forte do Warriors, o time venceu por 36 a 28. E no quarto período, foi mais um teste para o Denver, cara. Porque o Warriors aumentou ainda mais o ritmo, acelerou ainda mais o jogo, conseguiu encaixar ótimas transições, o Stephen Curry conseguiu pontuar muito bem, o time em si do Golden State melhorou, o Andy Riggins bem pra caramba, e o time pressionou demais, demais, chegou a diminuir a vantagem do Denver para apenas uma posse, só que, novamente, Jokt, Bruce Brown, Michael Porter Jr., esses caras seguraram bem a pressão, conseguiram pontuar nos momentos certos, e garantiram essa vitória para o Denver, 128 a 123, um jogo fantástico, cara. Que jogo bom de se assistir. Algumas observações aqui, velho, o Nuggets foi muito bem nos rebotes, tá? Foram 41 rebotes para o Nuggets, e um diferencial que o Denver teve foi conseguir igualar a bola de três com o Golden State. O Warriors não conseguiu superar o Denver em arremesso de longa distância. Ambas as equipes tiveram 15 bolas de três cada, e como o Denver, além de ter uma bola de três muito forte, conseguiu ter um bom ritmo dentro do garrafão, Denver conseguiu sair com a vitória. Esse foi um grande diferencial para esse jogo. Destaques da partida. Nicola Jokt, triple-double pra ele, 26 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Michael Porter Jr. jogou muita bola, 17 pontos e 5 bolas de três. E o Bruce Brown jogou demais no segundo tempo, cara. 20 pontos para o Bruce Brown. Bela atuação. Pelo lado do Golden State, Stephen Curry, segundo tempo fantástico do Curry, terminou com 34 pontos. E o Andrew Riggins também teve um bom jogo, 23 pontos para ele, cara. Ó, jogo muito bom, muito bom, onde... Se o Golden State tivesse acelerado o ritmo do jogo desde o primeiro tempo, talvez o resultado teria sido diferente. O Warriors demorou para acelerar o jogo, demorou para ter um bom volume ofensivo. E aí, quando começou, foi tarde demais, porque o Denver estava muito bem postado hoje, cara. Muito bem postado. Grande jogo do Denver. Michael Mallone, realmente, grande treinador Michael Mallone. Porque conseguir fazer o seu time segurar essa pressão enorme do Warriors não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Denver mostrou força nesse jogo e mostrou que a derrota para o Utah foi um acidente de percurso. O time continua forte e continua sendo uma das potências da Conferência Oeste. Da mesma forma que o Golden State, sendo derrotado, não indica que o Warriors é um time abaixo do esperado. Óbvio que não. Foi uma derrota, óbvio, dolorida, porque foi em casa, mas uma derrota justa. Quando o Warriors acelerou o jogo, o Warriors conseguiu dominar. O que falta para o Golden State é entrar com a apontada para o Shell logo de cara. Contra o Lakers foi aquele jogo meia bomba, mas conseguiu atropelar. Hoje, contra o Nuggets, o jogo meia bomba não deu certo. Quando o Warriors quis jogar um pouquinho mais rígido. Essas analogias são maravilhosas. Quando o Warriors quis jogar um pouquinho mais rígido, já estava tarde demais. Então, fica aí nessa lição para o Golden State. Entra com a apontada para o Shell logo de cara. Que aí, a chance de ganhar é maior. Mas, cara, jogo muito bom, velho. Um dos melhores jogos desse início de temporada, sem dúvida nenhuma. Duelo maravilhoso entre Jokic e Stephen Curry. Então, valeu super a pena ficar acordado até de madrugada para assistir esse jogo. Cara, o que você achou? Manda aqui sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve, que é muito importante, tá? Para não perder nenhum de novo. Mais tarde, sai o resumão de toda a rodada para vocês. Então, ativa a notificação para não perder nada. E caso você queira assistir todos os jogos dessa temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass, cara. E caso você queira testar o League Pass por 7 dias grátis, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado, que aí você vai ter 7 dias gratuitos para testar e ainda vai ter um desconto especial, tanto no plano mensal como no anual. Então, aproveita essa oportunidade. E é isso, gente. Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.